Meu nome é Odair Gutierrez, nós estamos aqui em mais um programa Padre Pio. E hoje eu vou fazer uma pergunta que vocês talvez não saibam responder. Você sabia que o Padre Pio fez serviço militar? Eu não sabia. Fiquei sabendo graças a esse livro aqui, olha. Padre Pio, o perfume do amor. Eu tinha lido em algumas outras biografias que a coisa era tratada de uma forma um pouquinho mais superficial. Mas aqui tem alguns detalhes que realmente me impressionaram. E é sobre esses detalhes que eu gostaria de compartilhar com você. Bom, eu vou ler aqui sobre o Padre Pio militar. Como será que era o Padre Pio militar? Eu vou ler aqui. O estouro da Primeira Guerra Mundial criou um verdadeiro transtorno nas províncias dos capuchinhos da Itália. Porque muitos religiosos foram chamados às armas. Aliás, o governo republicano não tinha pena de ninguém. Quer dizer, padre, nada. Vai para o exército e está acabado. Bom, eles não iam para o exército como confessores, capelães. Eles iam para o exército como combatentes mesmo. Era uma barbaridade o negócio. Bom, no dia 6 de novembro de 1915, também o Padre Pio teve de se apresentar no distrito militar de Benevento para cumprir seu dever cívico. No dia 6 de dezembro do mesmo ano, foi mandado para a 10ª Companhia de Saúde da cidade de Nápoles. Mas, no dia 18 do mesmo mês, voltou para Pietreutina com uma licença de convalescença que lhe foi concedida por um ano. Bom, sobre a vida militar do Padre Pio não faltam episódios pitorescos. Com a mobilização, deixa o hábito e veste o uniforme militar. Uniforme, coitado, muito largo para o seu corpo franzino. Bom, era muito jovem ainda. Seus contemporâneos dizem que tinham um ar muito embrulhado e embaraçado. Seus superiores militares, vendo não só a sua falta de competência e treinamento, mas também a sua doçura e extrema humildade, destinaram-no a trabalhos menos cobiçados. Foi sentinela, varredor, tapa-buraco, um pouco objeto de zombaria de todos. Mas não era isso que lhe era mais penoso. Aquilo que o fazia sofrer atrozmente era a vida do quartel, com as desenvolturas e liberdades de comportamento dos seus camaradas. Sua linguagem muitas vezes permeada de palavrões, imprecações e blasfêmias, de torpesas que ele desconhecia. Que ele desconhecia, porque ele era uma pessoa pura, na casta. Imagina cada torpeza que ele ouvia falar, né? De torpesas que ele desconhecia. Esse lado deplorável da vida militar, a que frequentemente estão sujeitas às tropas da reserva, era o seu martírio cotidiano. Se o Padre Pio imaginasse que esse mesmo problema ia ter nas fábricas, nos ambientes de trabalho, nos escritórios, nas escolas, nas escolas com adolescentes, com crianças, né? Eu acho que o que ele ouvia naquele quartel era nada perto do que se sabe hoje em dia, né? Era nada. Por isso que muitas famílias estão adotando o sistema de homeschooling, por exemplo. Bom, mas vamos lá. No fogo da prova, esse contemplativo, aos poucos, torna-se apóstolo. Quer dizer, ele foi vendo como essa gente precisava de assistência religiosa. E isso, de alguma forma, fortaleceu nele a convicção de que era preciso combater o pecado, que era preciso confessar, etc. É impressionante. Não sabemos nada de sua permanência no Hospital da Santíssima Trindade, em Nápoles, onde, mais tarde, esteve adido aos trabalhos mais humildes e abjetos, como o servente. Humildes e abjetos, ou seja, atender doente, coisas que acontecem com o doente, que é normal, né? Lavar a toalete. Imagina o que o padre Pio não fez. Não há dúvida de que ele aprendeu aí a grande piedade pelos corpos doentes ou feridos. Por isso que ele teve tanto empenho em criar a Casa do Alívio e da Soferência. Não, como é que chama? A Casa do Soliolo e da Soferência. Devo estar falando errado, mas enfim. Ele, porque ele dizia, com o final da guerra vão chegar tantos homens, tantos pobres mutilados, sem poder se tratar, sem poder trabalhar, etc., que nós temos que ter um lugar para atender essa gente. Muito bonito isso. Cada novo dia lhe trazia a dilacerante lição das coisas. Como remediar esse estrago de sofrimento inevitável? O que fazer para orientá-lo para a cruz redentora? Para orientar o doente, mostrar para ele a cruz, mostrar a dificuldade, etc. Em geral, os doentes, ao invés de verem esse aspecto, até porque não tem ninguém para dar orientação para eles. Experimente procurar um padre no hospital para vocês verem como é fácil. Eles acabam se revoltando muitas vezes, por causa disso. É impiedade do indivíduo que faz ironia, que zomba, etc., daquele que é bom. Eu me lembro que na escola, uma vez eu até contei, eu tinha na minha classe, quando eu tinha 10 anos, quarto ano primário, tinha dois meninos que queriam ser seminaristas e disseram isso. A partir do momento que eles disseram que queriam ser seminaristas, eles passaram a ser vítimas de zombaria de todos os meninos. Chamavam, ô padre, vem cá, ô fulano, vem cá, etc., etc. E é brutal, isso é velho, essa ditadura do sarcasmo. E as pessoas muitas vezes fraquejam diante dela. Quem podia imaginar, olha só agora que coisa impressionante, que a cada gesto, suas mãos misteriosamente estigmatizadas, porque ele recebeu os estigmas, primeiro invisíveis, causavam-lhe dores insuportáveis. Então imagina o padre Pio tendo que fazer os trabalhos mais difíceis, trabalhos de limpeza, pegar coisa, mesmo treinamento, armas, etc., etc., com as mãos e os pés estigmatizados, o coração com a transverberação do coração realizada, dores tremendas, tremendas, e ainda por cima aguentando toda essa zombaria, todo esse péssimo ambiente, etc., e tal. Vocês já pensaram? Experimenta fazer uma machucadinha na mão. Às vezes o camarão faz um machucadinho na unha e já não consegue pegar nada, né? Fica tudo abalado, tal. Bom, quanto mais tarde, quando mais tarde alguém olhou extasiado as suas feridas, ou seja, quando elas apareceram mais tarde, o padre Pio respondeu, rudimente, você acha que o senhor quis dar-me como decoração? Você acha que eu recebi esses estigmas aqui como decoração? Isso ele falava porque toda hora ele era pesquisado, era mandado a uma comissão de médicos, ele era chamado de charlatão, etc., etc., etc. Era para realmente perder a paciência. Ele não perdia, mas ele perguntava rudimente, você acha que o senhor quis dar-me como decoração? Nesta resposta, há quase uma lembrança das duras humilhações sofridas durante a vida no quartel. Afinal, Deus teve piedade de sua vítima. A liberdade veio sob a forma de doença, que lhe valeu uma licença de convalescência por um ano, durante o qual os superiores o mandaram primeiro para Foja, depois para San Giovanni Rotondo, onde chegou pela primeira vez em 28 de julho de 1916. De volta a Nápoles, recaiu doente, foi quando fez estourar os termômetros da enfermaria, com grande assombro dos médicos. Estouravam os termômetros. A febre dele era tão alta que estouravam os termômetros, mas ele não morria. Não tinha outra reação, apenas a temperatura altíssima. E foi de novo mandado de licença por seis meses. Também dessa vez, os seus superiores o mandaram para San Giovanni Rotondo. No fim dessa trégua, Francisco Fordione não se apresentou ao ser chamado e foi declarado desertor. Padre Pio, desertor do exército. Já pensou? O brigadeiro dos Carabinieri, de Pietrautina, recebeu ordem de procurar e mandar de pressa, sob escolta, o procurado Francisco Fordione. Quer dizer, o brigadeiro falou, vai lá, pega ele e traz com escolta, traz esse homem de volta. O alto comando de Nápoles começava a perder a paciência. Os Carabinieri, vivamente repreendidos, não sabiam onde procurar. O desertor Francisco Fordione continuava não sendo encontrado. Finalmente, um dia, o brigadeiro de San Giovanni Rotondo bateu a porta do convento dos Capuchinhos e confidenciou as suas preocupações ao Frade Porteiro. O Frade, então, pergunta para ele, mas como? Vocês procuram Francisco Fordione? Ele está aqui conosco. É o Padre Pio. O brigadeiro quase desmaiou. Porque o Padre Pio já era famoso naquela época. O Padre Pio, ele disse, perbaco. Na cidade, todos os conheciam e gostavam dele. Padre Pio desertor. No entanto, não havia como ter de versar. A ordem era clara e cheia de ameaças. Informado, o Padre Pio tomou imediatamente o trem. Apenas chegado a Nápoles, apresentou-se ao capitão, que franziu a testa severamente e disse, Soldado Fordione, você sabia que foi declarado desertor? Olha lá, a primeira coisa foi, vai lá se apresentar para o comandante. Desertor. Padre Pio não se perturbou por tão pouco. Olha a resposta do Padre Pio, que sabedoria. Não, capitão. Eu não sou desertor. Eis a permissão para a minha licença. Leia. Então, vem o texto da licença. Em licença por seis meses, depois a guardar ordens. Aí o Padre Pio diz, obedeci. Eu esperei. A ordem chegou somente ontem. Parti imediatamente. A licença foi dada de uma forma vaga. Então, o capitão estupefato fixou. Muito bem, muito bem. Resmungou. Pode ir embora. O soldado Francisco Fordione saiu do episódio com um ar perfeitamente inocente. Se seu bom anjo se divertira em prolongar esse coiprocó, por razões profundas e inexplicáveis, não era problema seu. Ele tinha obedecido. E pensava, para fazer guerra, tenho armas diversamente eficazes do que aquelas que eles se esforçam para me fazer manejar. Quer dizer, o Padre Pio, primeiro, não era desertor, né? Quer dizer, Deus ajudou, deu um jeitinho para que ele não tivesse ficado naquele ambiente. E, ao mesmo tempo, ele disse, eu tenho armas muito mais poderosas do que essas que eles querem me fazer manejar. Armas essas que você tem, você tem, eu tenho, são as armas que a Igreja nos dá, que são armas fantásticas. Ela nos dá o escapulário de nosso alto karma, ela nos dá a medalha de São Peito, ela nos dá o rosário, ela nos dá as indulgências. A Igreja nos dá armas e mais armas e mais armas. Nós, se nós perdermos a nossa alma, é porque nós não quisermos utilizar essa infinidade de recursos que a Santa Igreja nos dá. Ela nos dá a Santa Missa, ela nos dá a Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada com um dos filhos protegidos, o Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$ 30,00, equivalente a R$ 1,00 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição me favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio junto ao seu corpo incorrupto em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do Grande Santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança. Agradeço desde já